Esta é a letra K, para K, K, Kart. K, Kart. Esta é a letra L, para L, L, leão. A letra K, Kart. Esta é a letra M, para M, L, monstro. A letra K, Kart. A letra K, Kart. A letra K, Kart. A letra K, Kart. Esta é a letra N, para N, N, navio. A letra K, Kart. Esta é a letra O, para O, O, ovo. A letra K, Kart. 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 A letra K, Kart.